Salve, salve família Robloxiana! Eu sou o Parré e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês que querem melhorar no Counter Blocks, beleza? Seja você que está começando a jogar agora ou você que já é veterano no Counter Blocks e quer pegar algumas dicas pra melhorar o seu jogo, fechou? Vem comigo que o vídeo tá super legal e eu tenho certeza que vai ajudar muito você, beleza? Bora pro vídeo! Bom pessoal, primeiro de tudo eu vou abrir o FPS Unlocker, por quê? O que é essa ferramenta? Ele destrava o FPS do seu PC, então se o seu PC consegue rodar acima de 60 FPS, ele vai destravar e vai liberar mais FPS. Não é que ele vai aumentar, ele vai apenas destravar, beleza? Então eu vou abrir aqui o FPS Unlocker. Caso você não tenha e queira, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso Discord, é só você entrar lá que tem o FPS Unlocker, fechou? Beleza, guys? Já estamos aqui na tela inicial do Counter Blocks e ao invés de eu clicar aqui em Play Now, que é essa primeira opção, eu vou clicar em Deathmatch. Por quê? Deathmatch é uma ótima opção de treino no Counter Blocks, então pra você que quer melhorar no Counter Blocks, eu recomendo muito que vocês usem bastante o Deathmatch pra jogar, beleza? Vamos lá. Certo, bom, já estamos aqui no nosso Deathmatch e a primeira dica que eu dou pra vocês, guys, é que no mundo do Counter Blocks existem milhares de mira. Você apertando o Tio, a tecla ao lado do C cedilha, vai abrir essa opção. Essa opção aqui é onde você configura e coloca a mira, a sua mira. Essa aqui que vocês estão vendo, verde pequenininha quadrada, que é a mira que eu estou usando. Quando você encontra uma mira legal, que se encaixe adequadamente pra você, aí as coisas começam a funcionar melhor. Tem alguma dúvida de como encontrar as miras, a lista de miras, que tem muitas miras? Entra no nosso Discord, que lá a gente pode te fornecer as miras, beleza? Então vamos lá. Após ter encontrado a mira, a outra dica que eu dou pra você é Encontre a sua sensibilidade ideal. Aqui no caso, no meu caso está 0.2, né? É até muito alta pra mim, eu jogo muito menos que isso, mas pra você mudar é muito simples. Você clica na caixinha e coloca a sensibilidade que você acha que vai ser melhor pra você. Mas, Pepe, como é que eu sei qual é a sensibilidade ideal pra mim? Como é que eu sei qual é uma sensibilidade boa? Uma sensibilidade boa, família? Bom, vou esperar rodar e já vou explicar. Bom, vamos lá. Acabamos de entrar aqui no novo mapa, né? Na partida. E eu vou explicar rapidamente aqui como é que é, como é que faz pra encontrar uma sensibilidade ideal pra você. Então, bom, vamos usar essa reta aqui como referência pra ficar mais fácil. Eu estou aqui posicionado o meu mouse no centro do meu mousepad e eu vou ter que fazer um movimento de 180 sem sair, o meu mouse não pode sair do meu mousepad. Então, depende muito de qual mousepad você usa, se você usa um mousepad grande ou se você usa um mousepad pequeno. Então, se você consegue fazer esse movimento de 180 e o seu mouse não saiu do mousepad, então, tá beleza. É uma sensibilidade boa pra se usar. Certo? Lembrando que quanto menos sensibilidade, ou seja, quanto menos for esse valor aqui, melhor a sua precisão. Só que, consequentemente, você move-se mais o mouse no mousepad, beleza? Bom, outra dica que eu dou pra quem joga counter-blocks ou está começando a jogar counter-blocks é conheça as armas. Olha, quando você aperta B, você abre um menu de compra de armas. Tem vários tipos, pistolas, armas pesadas, SMGs, rifles. Aqui é colete, né? Colete 1 e colete 2. Qual que é a diferença desse colete pra esse colete? Esse colete aqui não tem o helmet. Em campeonato, a gente precisa comprar o colete que tem o helmet e o colete, tá? O casual não. O casual, ele já vem com o capacete. A gente não compra. Por isso que não estamos habituados, né? A comprar o colete 2. E as granadas, que são as utilidades, beleza? Então, essa dica é muito importante. Conheçam as armas que vocês gostam de utilizar. As melhores armas é a Desert Eagle. Perceba que o dano dela, quando você posiciona o cursor do seu mouse em cima da arma, ela te dá estatísticas, né? De dano e tudo mais. A precisão, a currar, assim, que eu não... Enfim, é a precisão da arma. O recolho. Então, tipo, perceba que a Desert Eagle, ela tem um dano muito alto. Tudo, tudo, tá completo. Então, ela é uma arma poderosíssima e muito boa pra se utilizar. Quando você começa a jogar com ela e aprender a jogar com ela, você vai ter uma vantagem grande em relação ao seu adversário. Bom, outra arma muito boa é a AK também. A AK-47. Perceba que ela tem um dano elevadíssimo. Só que ela não tem um recolho muito bom. Se você... Ó, deixa eu... Acabei de ser finalizado aqui. Deixa eu nascer aqui. Ó lá. Vamos lá. Eu vou atirar na parede sem controlar o recolho. A mira vai subir. E quanto mais você segura, mais ela perde o controle. Então, recomenda-se que você utilize apenas nove balas pra tentar matar o seu adversário. Usou nove. Já muda de posição e começa de novo. Como é que eu controlo esse recolho? Como é que eu atiro na parede e a bala vai certinho? Você tem que arrastar o mousepad... O mousepad não, perdão. O mouse um pouquinho, delicadamente, pra baixo. Conforme você atira. Então, você atira, você já empurra, você já puxa o mouse pra baixo. Assim você consegue controlar o seu recolho e as munições saem mais precisas. Fechou? Então, é muito importante que você aprenda a controlar o recolho da arma. Outra arma também poderosíssima, muito utilizada no counter-blocks, é a AWP. A sniper. Essa arma, um tiro, ela já é fatal. Certo? É muito importante que você treine posicionamento de mira. Então, tenta imaginar porque aonde a sua mira estaria. Eu vou puxar pra minha Desert Eagle, a minha mira está aqui. Aqui, porque quando você joga... Bom, eu vou criar vídeos mais específicos, detalhados, dando dicas pra jogadores que curtem jogar com essa arma. Vou fazer um outro vídeo, acho que isso aí é tema pra um próximo vídeo. Vou focar mais em dicas no geral mesmo. Só que, essa dica, ela tá muito relacionada com o posicionamento de mira. Então, vamos lá. Vou voltar aqui pra AK-47, vou deixar a AWP pra um outro assunto, um outro vídeo. Vamos voltar pra AK-47 aqui e vamos demonstrar. O posicionamento de mira, nada mais, nada menos, que é você posicionar a sua mira. Eita! Os caras estavam brigando ali na faca, a gente veio e foi totalmente sem prazer e estragou a brincadeira deles. Mas o posicionamento de mira é você não posicionar a sua mira nem muito pra cima e nem muito pra baixo, e sim no meio da tela. Por quê? Se, suponhamos que apareça um inimigo ali, ó. Ele sai da escada. Se a sua mira já tá posicionada ali, a vantagem é muito favorável pra você. Agora, se você tem que posicionar a sua mira no jogador, aí é essa fração de milisseguro... Perdão, é que deu vontade de espirrar aqui. Produção, corta aí, produção. Se você perde essa fração de milissegundo arrastando o seu mouse pro adversário, já pode ser o suficiente pro seu adversário fazer a kill em cima de você. Então, quando você tem a mira já posicionada, é muito fundamental, é muito importante e é uma... É uma... É meio kill já a favor pra você. Meio kill garantido, certo? Bom, vamos para mais uma dica aqui para o counter blocks. O strafe, guys. O que é o strafe? O strafe nada mais nada menos que é você pegar a posição do inimigo. É você fazer esse movimento apertando a tecla A e B simultaneamente. Você vai pegar a posição do seu inimigo. Por quê? Tem muitas posições, por exemplo, aqui na Dust. É muito comum, logo no início do mapa... Deixa eu... Opa! O cara pegar uma WP... Não dá pra comprar. E ficar cravado aqui em você, ó. Esperando você aparecer. Isso é muito comum. Então, quando você faz o strafe, quando você pega a posição, você acaba... É... Tendo vantagem em relação ao seu adversário. Por quê? A partir do momento que ele viu o seu braço ou o meio do seu corpo, ele já vai tentar... Pegar a kill em cima de você. E é muito difícil. A chance é muito menor se você expor totalmente o seu corpo. Por exemplo, aqui, ó. Abre. Eu completamente estou exposto para os inimigos. Agora, quando eu pego o strafe, é pouca parte do seu corpo que aparece para o inimigo. É o braço e metade do corpo. Então, a chance dele acertar o tiro em você é muito menor. E aí, você já consegue ganhar espaço em cima do seu adversário. Ele vai ter que recuar. A partir do momento que ele efetuou o disparo e errou, ele vai ter que recuar. E você vai avançar nele e pegar a kill. Beleza? Mas, guys, outra dica que eu dou para quem joga counter-blocks é tentem sempre manter você se movimentando. O tempo inteiro. Fez o tiro, ó. A primeira regra que eu falei lá, da K-47. Gastar 9 de munição. Errou. Não foi efetivo nas 9 balas? Muda de posição. Por quê? Se você fica parado, se você confronta o seu inimigo parado, ele vai ter uma chance de parar, de posicionar a mira em você altíssima. Enorme. E vai ter muita vantagem. Talvez até a mesma vantagem que você tem se você tivesse aqui cravado nele. Agora, se você fica se movimentando. Tá marcando aqui a posição, ó. Fica assim, ó. Assim, ó. Essa movimentação. A mesma coisa do strafe. A e D. Só que assim, ó. Por quê? Se ele aparecer ali, se ele abrir para você, você vai estar na câmera dele cada hora em um canto. Então, para ele posicionar, direcionar a mira para você, vai levar muito tempo. E você vai estar já com a mira parado nele. Beleza? Então, a movimentação é importantíssima. De novo, acabei estragando aqui a brincadeira deles. Peça desculpa. Coitada. Os caras estão lá, mó. Feliz ali, tentando se matar na faca. E eu fui lá. Mas, bom. Essas dicas são dicas bem... Que eu acho que já vai ser bem útil para vocês. Para quem já joga Counter Blocks. E para quem está começando a jogar Counter Blocks. Espero que tenha ajudado bastante. Deixem no comentário. Se você tem alguma outra dúvida. Uma dúvida específica. Como eu falei da AWP. Que é um vídeo que eu quero fazer separado. Falando só da AWP. Depois eu faço um vídeo falando da AK também. Se você tem alguma outra dúvida. Deixe aí na caixa de comentários. Que eu vou fazer sim um vídeo 2. Com mais dicas de Counter Blocks. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se realmente foi muito útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Porque realmente ajuda muito a nossa comunidade. O nosso canal. Beleza? Fechou, guys? Obrigado pela presença até agora. E é isso. Um forte abraço. Fui!